Substitutivo da Câmara dos Deputados, de número 20 de 2015, ao projeto de lei do Senado, de número 439, de 1999, número 6953, de 2002, daquela Casa, de autoria do senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos na administração pública. O parecer é favorável sobre o número 36, de 2017, da CCJ. O relator foi o senador Antônio Anastasia. Discussão do Substitutivo da Câmara em turno único. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, a Presidência esclarece que, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno, substitutivo da Câmara dos Deputados, o projeto do Senado será considerado série de emendas e votado, separadamente por artigos, paráfro, incisos, alíneas e itens, em correspondência ao do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupo de dispositivo. Nesse sentido, foi encaminhada à mesa requerimento para votação em globo do substitutivo. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam permaneçam, como se acham, aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de destaque. Destaque, requer nos termos do artigo 312, inciso 2, paráfro 2, do Regimento Interno do Senado Federal, o destaque para votação em separado da expressão Ministério Público, constante do inciso 3 do artigo 2º dos termos do substitutivo da Câmara dos Deputados nº 20, de 2015, é o PLS 439, de 1999. A justificativa, bancada do Partido dos Trabalhadores, assinou a senadora Regina Souza como vice-líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. A liderança do governo orienta o voto a favor do destaque do Partido dos Trabalhadores, senhor presidente. A liderança do governo vota com o Partido dos Trabalhadores. É um fato alviçareiro, hein, senador? Algo alviçareiro no plenário, a liderança do governo votando com o Partido dos Trabalhadores. Em votação em globo do substitutivo da Câmara. Ressalvado o destaque. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora vamos à votação do destaque. O artigo 2º, inciso 3. A discussão do Ministério Público, constituição 16. Destaque para a votação em separado da expressão do Ministério Público, constando do inciso 3 do artigo 2º dos Termos do Substitutivo da Câmara dos Deputados, número 20 de 2015, ao PLS 439, de 1999. Em votação, o destaque. Senhores senadores, há uma orientação favorável ao destaque pelo partido, a retirada do texto. A retirada do texto da expressão é feita pelo destaque. Nós aprovamos o destaque pela retirada, apoiando o Partido Trabalhador. Vossa Excelência, a liderança do governo já apoiou a retirada da expressão. Eu vou botar em votação. Senhores senadores e senhoras senadoras que concordam com a supressão, permaneçam como se acham. Aprovada a supressão, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.